Agora nós vamos entrar na DAISO do Shopping D. Pedro. Eu acho essa uma das maiores que tem e uma das mais lindas lojas deles. Gente, é muito bacana a loja deles aqui no Shopping D. Pedro. E eu vou entrar e mostrar um pouco pra vocês, né? A loja é grande, tá uma música alta. Vamos ver se nós vamos conseguir, porque a música muitas vezes atrapalha na hora de postar esse vídeo. Mas olha se não é a coisa mais linda. R$ 23,99. Nossa, mas eu me encantei com isso daqui, olha. Olha essa caneca. R$ 23,99. Mas olha como ela é linda. Olha como ela é linda. Aqui parece que tem mais peças do que lá no Shopping Iguatemi até. Ah, gente, olha isso aqui. Olha isso, ó. Essas ovelhinhas. Eu tenho paixão por ovelhinha. Tudo que eu vejo de ovelha... Ah, o preço, né? Vamos ver o preço da ovelhinha? R$ 10,99. Olha essas folhas. Que coisa mais linda. R$ 21,99. Muita coisa. Muita coisa legal. Olha isso. Que graça, que graça. Lá no Iguatemi eram outros bichinhos. Eram outras estampas. Mas olha isso. Muita coisa bacana, né? Vamos ver aqui desse lado agora. Olha quantos bols. Ai, que graça. Gente, eu tenho uma atração por coisas branquinhas. Louça branca. Eu gosto de louça branca e gosto de louça assim também, olha. Acho linda essa tonalidade de louça. Olha as xícaras. Tem verde e rosa. Ô caneca bonita. Ainda mais para uma pessoa como eu, que gosta de canecas. Olha esses bols. Que graça. R$ 12,99. Esse daqui é uma graça. R$ 12,99. Olha esse azul. Aquele ali, ó. É bem maior. Aquele marrom. E muitos bols por aqui. Muitos bols. Muitas canecas lindas. Amei essa daqui, olha. Achei realmente... Essa, então, uma paixão. Por aqui a gente tem bastante... O que que é isso? Ah, aqueles sticks. Aqueles papelzinhos, eu acho. É tudo papelaria. Aqui é tudo papelaria, ó. Essa parede toda aqui na Nadal, isso é papelaria. Olha. Muita coisa de papelaria. Muita. E essas necessaires que eu adoro pra levar coisas na viagem. Eu adoro, porque você vê o que tem dentro. Você não precisa ficar abrindo a necessaire pra saber o que que tem dentro dela. Tem vários tamanhos. Essa maior dá R$ 17,00. E essa menor R$ 9,90. Bem bacana, viu? Bem bacana, porque... Você não precisa ficar toda hora abrindo. Aqui tem vários tesouros. Olha que diferente, gente. Pra que será que serve isso? Diferente. Olha os cartões. Hoje em dia, se tem uma coisa que a gente não encontra mais em lugar nenhum, são cartões. E aqui você encontra. Olha que lindo esse. Olha, tá? R$ 8,99. Vem seis. Seis envelopes com papel. Olha isso. Que graça. Que coisa mais linda. Olha isso. Papelaria é uma coisa que pega todo mundo, eu acho, né? Todo mundo gosta de papelaria. Vamos lá. Olha, tem essas lousas aqui. Isso é legal pra loja que quer fazer preço por preço. Em vitrine. Fica bem bacana. Aqui várias caixas organizadoras. Várias. E ali também, olha. Muitas caixas organizadoras. Muitas, muitas, muitas. Gente, tô preocupada com esse vídeo com essa música. Mas vamos lá. Aqui começam as pelúcias. R$ 34,90. R$ 34,90. Muito fofinhos. Muito, muito lindos. Aqui, tocas, luvas. Aquele negócio pra aquecer a orelha. Bastante coisa. E aqui os bichinhos deliciosos. Isso é muito gostoso. Isso é muito gostoso. É muito gostoso. Eu dei um desse pra minha neta. Ela se delicia. Esse compridinho aqui, ó. Ela dorme com esse bichinho aqui, compridinho. Mas tem vários formatos, tá? Tem vários formatos. Olha. E aqui... Gente, são tantos acessórios. Tantas... Tem tudo aqui nessa loja. Vale a pena vocês entrar no site pra conhecer mesmo o que que são essas... Tem de tudo aqui. De tudo. Mesma hora que você tá vendo uma coisa, já muda pra outra. Você não sabe nem o que que é. Isso aqui é de fazer exercício. É tipo uma almofada. Um colchãozinho. Um colchãozinho. A almofada é desse lado aqui, ó. Quarenta e nove e noventa. Cinquenta e nove e noventa. Trinta e nove e noventa. Assento pra cadeira. Inclusive redondo, viu? Que é super difícil a gente encontrar o redondo. Então, o que mais? O que mais? O que mais? São muitas miudezas. Muitas miudezas. Aqui uma sessão de brinquedos. Roupinhas de boneca. Olha. Tudo dez e noventa. Tudo... Essa loja quando abriu há algum tempo atrás, já faz algum tempo. Eu lembro que a maioria das coisas por aqui custava oito e noventa. No máximo, nove e noventa. Doze e noventa. Tinha muita coisa aqui com preço que ia de oito e noventa a nove e noventa. Olha essa escadinha. Trinta e quatro e noventa essa escadinha. Esse banquinho. Trinta e nove e noventa. Vamos lá. Vamos ver o que mais que tem de diferente. Vamos tentar focar no diferente, né? Porque são muitas miudezas. Gente, olha aquela jarrinha de vidro borosilicato. Olha a jarrinha aqui. Quarenta e quatro e noventa e nove. Isso aqui eu não estou entendendo. Ah, é um copo. É um copo que a tampa dele, você usa aquele... Aquele negocinho de girar, né? Para mexer. Aquele mexedor elétrico. E não cai porque ele tem uma tampa fechada. Gostei disso. Porque às vezes a gente vai usar aquilo e faz a maior sujeira, né? Então você usa dentro desse copo e não dá nada errado. Aqui muitas jarras, muitos vidros, muitas canecas para criança. Essas canecas aqui, elas são todas de plástico. Elas não são canecas que quebram, tá? Então muitas canecas aqui. Muitas garrafinhas para criança. Muita coisa. E essa música cada vez me preocupando mais. Mas vamos que... Ai, eu já amei isso aqui. Olha essa neve de Natal. Olha essa neve. Nove e noventa e nove. Vem duas. Isso para fazer decoração. Amei, amei, amei. Isso aqui, o que seria? Ah, é uma toalhinha. É uma toalhinha antiderrapante. Para você colocar. Aqui suplás. Muito suplás. Olha, já tem suplá bacana aqui para você usar no Natal, hein? Ó. E com preço legal. Nove e noventa e nove. Muito lindo esse suplás aqui, olha. Tem prata, tem rosê e tem dourado. Bacana, gostei disso. Isso aqui, olha, é tudo... É... Utilitários, né? Tudo coisa que a gente usa no nosso dia a dia, na nossa casa. Aqui você encontra, gente. Aqui tem meinha para pet. Olha que graça essas meias para pet. Nove e noventa e nove. É claro que vem quatro, né? Muito fofas. Tem várias, tem várias meinhas de pet. Várias. Quero ver o pet deixar isso no pé, mas tem. Olha, isso aqui... Ah, isso aqui é para fechar, para pôr na porta. Para na hora que bater, não estragar. Olha isso que legal. Olha que bacana. Para colocar em porta. Olha para canto. Para criança, sabe? Quando você tem criança. Tem todas essas coisas aqui. Tem muitos ganchos também. Muitos ganchos, muitos. Muitos ganchos. O que mais? Como sempre, tem coisas que eu não sei nem o que é, mas tem. Aqui, olha. Bastante coisa para casa. Olha isso, que graça. Vem o hachi e vem uma colher de madeira. Que graça. R$19,99. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, bolsas térmicas. Bolsas térmicas. Quanto? R$11,99. R$11,99. R$24,99. R$11,99. Vários preços. R$21,99. R$11,99. Muitas bolsas pet. Aqui, olha. Também é térmico, mas para garrafa e copo. R$11,99. Também é térmico. Muitas marmitas. Muitas marmitas. Inclusive, muito lindas. As cores são lindas. Vamos ver para cá o que é que nós temos. Deixa eu ver um negócio aqui que eu fiquei curiosa. O que é isso? Sacola para gelo. Eu não entendi, gente. Mas olha. Sacola para gelo. Aqui as formas de silicone. Nossa, tem umas formas bem bacanas aqui. R$11,99. Mas eu gostei do tamanho delas. Ai, gente. É um dominó. Olha que legal. É um dominó. Bem bacana. Olha essa forma. Você tem o lugar, né? Para reservar o gelo. Para guardar o gelo. E a forma em cima. Então, você mantém, né? Aquilo ali cheio. E vai fazendo o gelo. Olha que graça. Essas luvas de silicone. Eu adorei essa daqui, olha. Eu adorei. Eu não gosto de luva muito grande assim. Eu acho bonitinha, diferente. Mas prática mesmo, eu acho essas aqui, olha. Mas tem que ser para esse tipo de panela, né? Olha isso. Olha essas peças de silicone. Vamos ver o que é isso? Ai, essa daqui é aquela que aumenta. Ah, não. É. É aquela que aumenta. Está vendo? Ela é pequenininha assim, mas ela aumenta. E olha essas aqui. Que graça. Que graça. Lembrando vocês que a semana que vem... Não, semana que vem não. Estou falando besteira. Dia 8, estaria indo para os Estados Unidos mostrar um monte de coisa linda para vocês de Natal, hein? Mostrar aquelas lojas maravilhosas que tem por lá. Vou mostrar tudo. Vou compartilhar tudo. Vou dividir tudo com vocês. O que está acontecendo por lá em relação ao Natal e sem ser Natal também. Então, se tiver alguma loja que vocês tenham curiosidade, vai me falando por aqui que eu vou ver, tá bom? Gente, eu adorei essas coisas aqui para pet. Pena que eu não tenho mais pet. Minha pet virou estrelinha. Olha isso. Muito legal. Muito legal mesmo. O que mais? O que mais? Olha aqui também. São as escovinhas para pet. R$ 9,99. R$ 9,99. Será que é isso, gente? Tem coisa que eu vejo e fico curiosa. E eu nunca vou saber o que é. Acho que é para tirar pelo de tecido. E aqui eu vou mostrar um pouquinho, olha. Aqui tem os vidros. É tudo pet, tá? Tudo plástico aqui. São todos... Mas são bonitos, hein? Olha que graça isso para você deixar o banheiro bonito, a cozinha bonita. Fica muito legal, viu? Você colocar o detergente nesses vidros, assim, diferentes. Fica muito bacana mesmo. Aqui... Ai, gente, desculpa, mas esse tempo seco... O que é isso? É faixa de malha. Mas eu não consigo entender, porque isso não é faixa. Isso é uma touca. Isso é uma touca, né? Deixa eu colocar aqui. Mas eu acho que é isso a função dela. Secar o cabelo. Olha isso. É uma luva. Uma luva para secar o cabelo. Gente, que legal. Olha isso. Olha. Então, você vai passando a mão com a luva e o secador. Olha isso. Gente, touca pós-banho. Seque o cabelo com a touca, pois o material de microfibra tem grande poder de absorção. Utilizando o secador, seca mais rápido ainda. Nossa. Gostei. Gostei desse negócio. Não sei se funciona, mas gostei. 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 Tocas para cabelo. Tocicizando demais disso aqui. Vou levar uma. Tiara. Aquelas piranhas, elástico, presilhas, enfim. Tudo e mais um pouco. Olha aqui. Deixa eu mostrar aqui esse cantinho. Sacolinhas, né? Se você quer presente a alguém aqui, você encontra sacolas. Olha que graça. Que bonitas. Tem muitas sacolas. Muitas sacolas mesmo. Tapetes, né? Tapetes para banheiro. Olha. R$ 31,99. R$ 31,99. E aí vai. O loja que tem coisas diferentes. Se você quer uma loja para encontrar peças diferentes, curiosidades, é aqui. Isso aqui são toalhas da Coca-Cola. R$ 49,99. Aqui paninhos para cozinha. Ai, como eu amo paninho de cozinha. Vocês também são assim? Não posso ver um pano de cozinha que eu já quero. Olha, muitos. Dez e nove. Tudo de microfibra. Sabe aqueles panos que absorvem super bem? Nossa. Muito, gente. Muito atualhado. Muito legal mesmo. Pessoal. Mostrei mais um pouco aqui da Dyson. Então, se você não tem aí na sua cidade, entra no site. Olha que bonitinho. Lenço de algodão para bolso. Bolso. Ah, gente. Olha que coisinha mais linda. É uma mini toalhinha. É uma mini toalhinha. Que graça. Então, é isso. Mostrei mais um pouco para a gente matar a curiosidade junto aqui. Ver o que tem aqui. Olha essas... Vendo? Você molha ela. Ela fica super molinha. Essa esponja facial. E ela é grande, viu? Ela não é pequenininha, não. Ela tem um tamanho super bacana. Nessa daqui eu tenho, ó. É muito legal. Mas eu gostei dessa. Gostei dessa. Ó. R$ 8,99. R$ 8,99. R$ 8,99. Aqui, R$ 9,99. R$ 9,99. Tudo com preço super bacana e bem acessível, né? O que é isso? O que é isso? Touca de banho. Touca de banho. Gente, mas ela é tecido. Como assim, né? Aí, não sei. Não sei explicar porque eu não consigo. Você vai ler, tá tudo em japonês, chinês. Tudo... Você não consegue entender. Mas, enfim. No site eu sei que você tira todas, todas, todas as suas dúvidas. Olha esse pano. Que delícia. R$ 10,99. Pessoal, se você gostou, deixa um like. Porque o like é o que a gente tem de mais importante. De retorno aqui nos nossos vídeos. E se você compartilhar, então, os vídeos. Aí, a gente fica mais grato ainda. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E eu adorei compartilhar isso aqui com vocês.